Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, tá chegando agora, me chamo Regina e você está no canal da P da Bela. Hoje vim trazer pra vocês, vocês viram aqui pelo cenário, né? Nós temos bastante fralda, né? Vou mostrar pra vocês as compras que nós fizemos, as primeiras compras de enxoval de higiene do bebê. Tá? Então fica ligadinho que você, quem não é inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha e deixa muito like. Simbora pro vídeo. Então, gente, como eu já falei pra vocês, eu não vou fazer sexagem fetal, né? Expliquei pra vocês aí em vlog, né? Mas colocando aqui bem específico nesse vídeo, eu estou já de 17 semanas e eu não, eu decidi não fazer a sexagem fetal porque o valor aqui na minha cidade era um valor bem alto e aí nós preferimos esperar mais aí pras 20 semanas, 22 semanas pra gente poder descobrir o sexo e pegar esse dinheiro, gastar esse dinheiro pra comprar fraldas, né? Então toda promoção de fraldas que nós estamos vendo aqui na nossa cidade, a gente vai lá e a gente compra. Essa semana a gente vai de novo, aí eu vou levar vocês, né? Pra poder estar indo comigo no mercado, nas farmácias, porque eu tô assim, cheia assim de ficar vendo folheto de mercado e farmácia pra ver a promoção de fraldas. E essa semana que começa a entrar a semana de Black Friday, então vai ter bastante promoção de fraldas. E eu vou mostrar pra vocês as primeiras compras que nós fizemos. Como vocês viram aqui, eu comprei dessa marca aqui, Personal. Nós compramos tamanho somente o P e o M, né? Eu comprei, são seis pacotes de M. Eu vou até abrir, vou mostrar aqui pra vocês como que é essa fralda. Vou abrir um pacotinho, abri do P, tá? Pra mostrar pra vocês, depois eu fecho aqui bonitinho. Gente, ela é bem pequenininha, tá? Pra você que tem curiosidade de saber como é que é a fralda. Eu não vou abrir assim, senão eu vou esgarçar muito, ó. Mas ela tem um bom fechamento, um cheirinho de bebê, um cheirinho bem gostoso. Ela é bem pequenininha, tá? Então, a fralda da Personal é aquelas fraldas da Pampers, CRN. Eu acho ela muito pequenininha, ó. Bem pequenininha. E cada pacote custou R$15,99. Então, tava numa mega promoção. Geralmente, esses pacotes aqui, eles custam em torno de R$20,00. De R$19,90 a R$21,90 aqui na minha cidade. Foi, assim, os preços mais em conta que eu encontrei. Eu usei bastante da Isabela. Então, assim, gente, a minha filha, ela não usou uma marca específica. Eu comprei várias marcas. Então, assim, as marcas que ela mais se adaptou são as marcas que eu também estou comprando pro bebê. Que a gente ainda não sabe o que que é. Por isso que eu comecei de GM. Então, assim, gente, são marcas muito boas. Então, as marcas que eu vou apresentar pra vocês. As marcas que vocês vão ver no decorrer dos vídeos, né. Porque hoje a gente só tem duas marcas. Que é a Personal e a Babysack. A Babysack, gente, a gente pegou uma promoção que vocês não têm ideia. Eu vou abrir aqui, ó. Da Babysack foram nove pacotes. Foram seis pacotes M. E três pacotes feitas. É uma fralda muito boa essa daqui da Personal. Então, nós compramos a quantidade M uma parte maior e do P uma quantidade melhor. Deixa eu mostrar pra vocês pra não falar besteira. Então, temos um pacote M. Cada pacote, eu vou deixar marcado aqui o preço. Foi R$15,99, tá? Então, eu comprei aqui na minha cidade. Foi no mercado. Eu comprei. Eu peguei esse pra mostrar no mercado. E eu, ó. Temos... Deixa eu pegar aqui, ó. Um pacote. Dois. Tamanho M, tá? Três. Quatro. Meu Deus. Quatro. Quatro M. Até que foi bastante. Olha só. Já higienizei tudo, tá, gente? Por isso que eu tô pegando aqui sem dó, tá? Vou colocar pra cá. Quatro M. Um P. Mais um P. Mais um P. Tá? Então, foram três fraldas P e quatro M. Então, foram sete pacotes da marca personal. Agora, deixa eu pegar aqui. Vou mostrar pra vocês. Abre esse trem. Achei aqui. Pronto. Quero estragar aqui. O que eu tô fazendo? Vamos lá. Bom. Olha só. Ela é um pouquinho maior, viu? Ela é um pouquinho maior do que essa daqui, ó. Ó. Tá vendo? Essa daqui é menor. Essa daqui é maior, ó. E ela, gente. A qualidade dela aqui dentro também é muito boa, viu? Eu gostei muito de usar. Eu achei a embalagem muito fofa. A embalagem é muito linda, né? A estampa daqui é muito fofinha. E é uma fralda muito boa. Você vê por aqui, ó. Ela é muito boa. Essa colinha aqui dela também é muito boa. A gente chama, né? Eu trabalhei muito tempo com isso, com fitas, essas coisas. De taque. Então, ela tem uma boa... Um bom taque, né? Que é uma boa aderência da cola. Então, muito boa. Gostei bastante. A gente vai usar por bastante tempo, né? Ó. Fralda vai ter um ano e seis meses. Quase dois anos, né? Olha que lindinha. Então, ela é um pouquinho maior que essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Aparentemente, é porque assim, essa daqui ela é mais estreitinha. Essa daqui é mais larguinha, tá vendo? A Personal, ela é mais estreitinha. E a Baby Sec, ela é mais larguinha. Tá vendo? Dá pra ver bem nítido que ela... Tá vendo, ó? Ela é mais larguinha. Então, ela... Ela cobre mais, né? Não sei como que é noturna. Se vai dar certo ou não. Essa daqui, na Bela, deu super certo. Não sei no bebê. Se vai dar certo ou não. Tá? E aí, eu vou deixando separadinho. Porque depois eu vou fazer uma mostragem pra vocês. Um vídeo específico de cada marca. Porque eu vou comprar ainda outras marcas pra vocês verem. Então, hoje, de marcas de fralda, foram essas duas, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês a quantidade e o valor. Eu peguei uma promoção num supermercado Semar. E lá tava... É... 8,66. Então, esse pacote... Ah, esqueci de falar pra vocês, tá? Esse pacote aqui, ó. Da Personal, vem 36 fraldas. Da P e da M, vem 32. Ó, 32 da M. Da Personal, foi 8,66. Aí, a P, vem 20. Deixa eu colocar aqui, ó. Que foi bastante fralda, ó. Uma P. P, P. Duas. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, ó. Foram 3 P. Aí, M. Foram... M vem 18, ó. M vem 18. Aí, foi um pacote. Dois. Dá pra ver? Dá. Seis. Não vai caber ali. Quatro. Não vai caber. Cinco. Seis. Vou colocar aqui, ó. E vou passar pra vocês outros produtinhos que a gente comprou. Eu comprei esse lenço imedecido. Esse lenço imedecido. É da marca Snow Baby. Eu vou deixar passando aqui embaixo o nome da marca, tá? Ele foi R$5,99. Eu comprei na drogaria... Drogarias Campeão. Que fica ali em frente à praça. Esse daqui, ele tem cheirinho. Ele é... Ele não... É hora de dormir. Ele vem com R$96. Foi R$5,99. Foi bem baratinho. E o cheiro dele é muito bom, viu, gente? Ó. Snow Baby foi R$5,99. Aí eu peguei... Esse daqui, ó. Eu até vi resenha. Essa aqui eu não vi resenha no YouTube, tá? Essa daqui eu vi resenha no YouTube. Eu confesso pra vocês que essa daqui, ó. É da Upa Bebê. Vem R$120 unidades. Não. R$7,99. A gente comprou dois. Vem R$120 unidades. E essa semana a gente já viu que vai estar na promoção por R$5,99. E eu vou comprar mais. Porque eu vi que tem bastante resenha. E o... Vou pegar aqui e mostrar pra vocês, ó. Aí depois eu vou fazer resenha de algumas coisas. Porque eu acho muito legal. Porque quando você não conhece as marcas, ajuda muito, viu, gente? Ó. A toalhinha dele, ó. Não é fininha, transparente não, tá? E ela não tem aquele negócio assim, ó. Ó. É muito boa. Ela estica. Eu não vou esticar, não. Depois eu vou até usar pra tirar a maquiagem, ó. Ela estica bem e tal. Muito bonitinha, ó. O cheirinho dela é bem suave. Essa daqui a Bela usou bastante. Que é Turminha do Sono. Do Soninho. Vem 100 unidades. É muito cheirosa também. Ela é no mesmo perfil dessa daqui da Upa Bebê. Essa daqui foi R$10. Foi R$9,99. Ela é muito boa. Bem conhecida. A maioria das pessoas conhece essa fraldinha aqui. Turminha do Soninho. Essa daqui, personalidade, foi R$12,99. Ela vem sem toalhas também. Muito boa essa marca aqui, viu, gente? Muito boa mesmo. Super recomendo. Aí, essa daqui, ó. É pra recém-nascido Snow Baby. Ela tá escrito aqui, ó. Tá um contrário, mas dá pra ver, ó. Recém-nascido. Ela não tem... Ela é hipoalergênica. Ela não tem nenhum cheirinho, nada. Vem 96 unidades. É pra recém-nascido. A moça da farmácia falou pra mim que usa bastante. E o pessoal tem comprado bastante dessa marca aqui. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha visto falar. Eu vou deixar aqui embaixo, ó, pra vocês, a marca dela, tá? É Snow Baby. Até que tá ao contrário. Eu vou deixar aqui certinho. Eu comprei um sabonete líquido da marca Granado. Vou comprar mais uns dois. Porque esse aqui nunca é demais você ter, viu? Você que é mamãe, tá gestante, nunca é demais ter um sabonete Granado. Esse aqui eu paguei R$14,99. Nas lojas americanas eu vi depois que tava um pouquinho mais em conta. Tava R$13,00 e pouco. R$1,00 de diferença. Mas eu sempre tô procurando promoção desse daqui. Usei bastante na Bela. E eu vou comprar ainda mais. Eu acho que uns dois, três. Porque esse aqui a gente usa muito. É claro que quando é bebezinho usa pouco, né? Você não vai ficar dando banho de sabonete no bebê. Até porque a pele deles é bem acessível. Só um pouquinho, você já estrega com a mãozinha o corpinho do bebê. Mas é um sabonete muito bom. Ele é glicerinado, né? Então ele é muito bom. Eu, nossa, ele é muito bom mesmo. Até pra gente adulto ele é maravilhoso. Aí eu comprei uma Baby Mad. Essa pomada que eu usei bastante na Isabela. Só que essa aqui eu comprei. Porque lá só tinha a pomada, assim, rosa ou azul. Aí a única que não tinha essa coisa, assim, de estampa rosa e azul. Era essa aqui, Baby Mad, na farmácia Drogarias Campeão. Aí eu não, eu peguei essa daqui, né? Que tava, ela tem óleo de amêndoa na composição. Eu gostei bastante de usar na Bela. Eu uso, na verdade, até hoje, né, Isabela? Essa Baby Mad. Ela usou bastante, mas no comecinho eu não vou usar ela. Eu comprei mais pra montar o kit higiene do bebê. Mas eu vou comprar mais. Eu gostei também da Anistatina. Eu usei bastante, né, Isabela, quando era bebê. Pra proteger mesmo. Na verdade, assim, pra proteção eu gosto da hipogloss. Mas quando tá com assadura, assim, quando tem aquela assadura. A Anistatina é muito boa. Aí eu vou procurar ela, eu vou comprar. Então essa daqui é da Baby Mad. Não sei se vocês conhecem, gente. Uma marca muito conhecida, viu? É, um sabonetinho da Pompom. Gente, isso aqui... Meu marido fala... Isso aqui é bom pra deixar a gaveta ficar cheirando, né? Porque é muito cheiroso, né? Nossa. Aí a gente pegou só um. Isso aqui... A pomada da Baby Mad foi R$5,99. Esse sabonetinho aqui foi R$1,26. Achei super baratinho, né? Vou até pegar mais. Isso aqui eu peguei no açaí. É... Tava lá... Aí eu falei, vou pegar só uma. Toda vez que eu vejo alguma coisa, eu vou pegar. Aí eu peguei esse talquinho aqui. Hora do sono. No comecinho também não vou usar, mas... É... Eu prefiro esse cheirinho, que é o que a Bela já usa. A Bela usa esse até hoje. Desde quando ela era bebezinha. Ela usa esse... Da Johnson aqui. Hora do sono. E é o que eu mais gosto, gente. O outro eu gosto. Mas esse aqui... Nossa, é o cheirinho de bebê maravilhoso. Aí eu comprei esse daqui. Eu quero comprar de uma outra marca, mas um talco dura muito tempo. E é só pra passar assim, sabe? No... No... Na barriquinha. Aqui um pouquinho na dobrinha. Não passo no bumbum talco, porque eu morro de medo de dar a assadura. Hoje na Bela, né? Ela tá maior, eu já utilizo. Mas eu adoro dar banhinho na Bela e passar talquinho, passar perfuminho. De colônia, por enquanto, eu não comprei nada. Essas foram as compras. Aí tem essa roupinha aqui, ó. Bem, bem nudezinho. Esse bórezinho. É... Da marca Petutinha. Foi R$10,99. Esse bórezinho. Esse sapatinho aqui, ó. Outro sapatinho. O bebê tem agora dois. É... Também nudezinho. O marido que comprou. Eu não sei o valor, gente. Mas acho que foi na faixa de R$15, R$16. Esse sapatinho aqui. Muito fofinho, né? Muito bonitinho. Por enquanto foram essas as comprinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês as outras compras que a gente foi fazer. Essa semana eu vou fazer bastante compra de fralda RN, mais fralda P. Aí eu vou mostrando tudinho pra vocês em vlog, em vídeo específico, tá bom? Espero de coração que você tenha gostado. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta, compartilha. Fala pra mim aí o que vocês utilizaram. Coloca aqui embaixo. Comenta aqui pra mim, tá? Quais são as marcas que vocês mais se identificaram, né? Porque de bebê pra bebê, né? A gente tem uma grande... Muito feliz, né? Começar o enxoval do bebê. Essa coisa de, né? Começar a preparar a vinda do bebê. Muito gostoso. Espero que vocês aí também se empolguem junto comigo. Nas compras. Nas coisinhas, né? Tem muita coisa ainda pra gente poder fazer, né? Muita coisa. Tem que iniciar o enxoval desse bebê. Mas sem saber o sexo ainda, gente, não tem como a gente começar a fazer um enxoval do bebê. Mas tudo que eu for comprando, for adquirindo, eu vou mostrando pra vocês. Se eu não mostrar em vídeo específico como esse, eu mostro pra vocês em vlog. Então, fica ligadinhas aí no canal. Você que ainda não é inscrito, ativa o sininho. Se inscreva, né? Pra não perder aí os vídeos. E aí, você que conhece essas marcas, fala pra mim a sua experiência. O Pedro, ele utilizou Huggs e Turma da Mônica. Gente, ele teve muita alergia. Ele utilizou bastante Pampers. E na época dele, tinha uma da Looney Tunes, que ele super se adaptou. E eu usei bastante Looney Tunes pro Pedro. Mas isso foi há 15 anos atrás. Meu mocinho já fazia 15 anos. Então, faz muito tempo atrás mesmo. A Belinha se adaptou com todas as fraldas. Ela não teve alergia de nenhuma, graças a Deus. Então, a gente tá comprando aos pouquinhos, né? Eu acho que esse número aqui, pra começar, tá muito bom. Falta comprar RN, mas eu quero experimentar outras marcas. Eu vou comprando dois, três pacotinhos no máximo, de outras fraldas. Mas aí, se a gente for ganhando alguma coisa, eu também vou mostrando pra vocês, tá bom, gente? E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Pra quem não é inscrito, se inscreva, comenta, compartilha. Conta pra mim as suas experiências, tá bom? Que é muito importante, é muito legal também saber de vocês, a experiência de vocês. Tá? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!